Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Maria, tá começando mais um vídeo. Me segue aqui no meu Instagram, que tá passando aqui na tela. Hoje é domingo, hoje eu tenho encomenda aqui na loja, eu tenho bastante coisa pra fazer. Tô com bastante encomenda, graças a Deus, né? Ontem as vendas foram bem... Bem não, só vendeu... Saiu um pedido, né? E uma encomenda. Então, assim, o pedido foi bem fraco, mas hoje vai ser bom, em nome de Jesus. E eu tô aqui cozinhando, eu lembro que eu fiz lasanha, hoje eu vou fazer fricassee, aproveitar que é domingo, né? O pessoal, é... Geralmente não gosta de fazer comida, mas é só uma minha refeiçãozinha, né? Que ela é na embalagem de 216ml, só vou mostrar aqui pra vocês. É, eu bato creme de leite, milho, pouquinho de requeijão e o frango aí cozinhando. Quando tiver assim, bem grossinho, é só botar no fogo com queijo, ó, fica maravilhoso. Aí eu vou postar hoje pra vender. Prontinho, gente. Agora eu vou colocar o queijo em cima e levar pra gratinar. Gente, eu vou levar pro forno agora e vou porcionar salgados, ou docinhos. Pra encomender hoje tem 100 doces, 100 salgados. Gente, agora eu vou porcionar salgados aqui. Salgados não, eu adoro falar salgados. Porcionar docinhos. Olha quem tá ali. Já dormiu. Música grasos não. Música 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 Gente, agora faltam os brigadeiros. Prontinho, pessoal. Mais massa porcionada de 18 gramas. Agora, passar no granulado. Os de ninho já estão todos prontos. Ó, gente. Por isso que eu não compro a forminha menor, tá vendo? Porque aí o docinho abre ela toda, tá vendo? Aí não dá certo. É por isso que eu compro a forminha 4 mesmo. 4? Ai, agora confundi. Mas enfim. É por isso que eu compro a forminha maior e o docinho fica um pouco sambando. É melhor do que ficar assim, ó. Tá vendo como ficou? Não gosto, gente. Agora eu vou começar a decorar esse mini bolo aqui. Gente, eu nem vou acelerar esse vídeo porque é tão rápido o bolinho. Não é tão pequenininho que nem precisa. Vou passar a camada aqui branca e depois uma camada rosa. E aí? Gente, olha o tanto de glitter. Coloquei as pérolas e agora eu vou colocar o topo, olha que lindo. Olha só, gente, como ficou o mini bolinho, que coisa mais linda. É, é, faz. É, é. 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 É, é. Gente, já entreguei o bolo da moça, agora eu vou montar um pedido que acabou de dizer. Aqui eu tô preparando a coxinha de morango. Tem 70 gramas de massa e um morango grande, ó. Agora é só ajeitar aqui e passar no leite em pó. Deixar no formato de coxinha. Gente, primeiro pedido saindo. Coxinha de morango, bombom de morango e um cremoso de ninho. Gente, olha que linda as coxinhas. Mais um pedido saindo, gente. Eu mando o morango assim, ó. Gente, vai sair um fricassê agora. A polêmica, né, tampa pra baixo, tampa pra cima. Gente, a lasanha eu coloquei assim, porque se eu colocasse assim, na hora que eu fosse fechar, eu molho escorrer e aqui é papel, eu não ia conseguir limpar, entendeu? Mas como o fricassê não tem molho, aí eu vou colocar assim, entendeu? Ó, perdão, mas como o fricassê não tem molho, aí eu vou colocar assim, entendeu? Porque, ó, a tampa suja. Então, tipo, se eu colocasse a lasanha, ela ia escorrer e aí não ia dar pra eu limpar na parte de fora. A gente vai enviar mais um pedido. Um mini vulcão e dois fricassê. Gente, saiu um kit de salgado. Agora vai ser um kit de salgado e dois brownies. Gente, tô aqui agora fritando os salgados de encomenda. São cem. Prontinho, gente, encomenda pronta. Sem doces e sem salgados. Último pedido do dia, gente, kit de docinho, pudim, um refri e dez salgados. Bom dia, gente, eu tô aqui na loja, já cozinhei recheio branco de leitininho. Já tem uma massa aqui também de bolo, ó, 15 centímetros, bem chocolatuda. E o recheio de brigadeiro tá ali, sendo preparado. Gente, vai rolar mais um bolinho agora desse minizinho. O chantininho já tá aqui batido. Vou começar a decorar. Prontinho, gente, o bolo pronto, ó. Rapidinho. Gravei um rio pro Instagram, decorando ele bem rápido. Fofinho, né? Gente, talvez fique pra um próximo dia. Mas olha o que chegou. Ele não é refrigerado, tá? Ele é seco. E aí eu vou botar, dar uma ajeitadinha nele. Mas acredito que fique pro próximo vídeo. Já vai sair mais um pedido aqui, ó, gente. Patia de morango, brigadeiros, mini-bucão. E é isto. Pessoal, vou decorar agora outra encomenda aqui. E aí fiquem aí ligados assistindo. Gente, olha aí como ficou o bolo. Esse bolo é o do kit de R$150,00. E aí o cliente paga o topo à parte. Só tem duas camadas de recheio de 15cm. Gente, a cliente queria colorido, né? Aí eu cobri uma taxa de R$5,00. Ó, é açúcar. E o pó pra decoração. Aí deixei os docinhos verdes. Prontinho, gente. Mais um pedido saindo, ó. Do combo de R$150,00. E o topo à parte. A cliente optou somente por pastel. Gente, deixa eu mostrar as coisas que eu comprei pra vocês. Comprei dois negocinhos desse aqui de escrever, preço e tal. Dá pra fazer alguma coisa com eles. Comprei quatro jarrinhos assim. Eu tava na promoção. Ó, pra botar. Aí comprei essas flores pra poder botar nos arranjos. Comprei quatro bandejas dessa aqui, ó. De plástico. Comprei dessas aqui também, de bolinha. Que é linda. Imitando aquelas da Wolf. Aí eu peguei essa rosa choque que tinha. E essa rosa bebê. E peguei essas daqui também, gente. Ó que linda. De coração. Aí peguei bola. Também. Pra botar nesse DM. E peguei guardanapo só. E forminha. Aí se eu lembrar de mais alguma coisa, depois eu pego.